Entidades de classe que representam empresários de Londrina foram chamados, não, é, pode ser também, né? A concordância verbal pode ser tanto com os empresários quanto com as entidades. No caso aqui, está com as entidades, então foram chamadas, não está errado, ontem para uma reunião com a Secretaria de Saúde. Isso me dá um pouco de aflição porque é o seguinte, quando as entidades de classe, leia-se, a CIO, Indústria, Caramba 4, ó, vem aqui, a gente precisa conversar com vocês. E é a Secretaria de Saúde, logo é a Covid. Sendo a Covid, o assunto não vai ser liberar, já que os números estão subindo, então vai ser o quê? Apertar, já me dá um calafrio. O pedido é para que empregadores aceitem apenas os testes positivos. Atenção, empresários, trabalhadores e empresários do meu querido Estado do Paraná, região norte, trabalhadores e empresários. Os caras não usam esse termo, né? Colocam o empresário como se fosse um bom vivão e tal, e o trabalhador e o empregado é aqui, trabalha. O empresário trabalha mais do que o empregado, vai por mim. Mas preste atenção. Aceitem apenas os testes positivos de Covid para afastar os trabalhadores sem necessidade de atestado médico. É o que está pedindo a Secretaria de Saúde. Deixa eu conversar com o Silvano para saber exatamente por que Silvano desse pedido. Está tendo complicação, tem gente que está mostrando teste positivo e está trabalhando, que daí me parece até quase que uma insanidade. Diogo, na verdade, acontece assim. Até o 15º dia de afastamento, o funcionário afastado recebe pela empresa. Se ele ficar mais tempo afastado, ele recebe pelo INSS. Mas para a empresa dar o afastamento para o funcionário, ele precisa levar o atestado médico. E aí, então, a empresa reconhece que ele realmente precisa ser afastado. No caso dos testes de Covid, muitas pessoas estão realizando esses testes em farmácias ou em laboratórios particulares. E aí pega o resultado positivo. A pessoa, ela tem sintomas da doença e muitas vezes ela precisa ir, ou até sintomas leves ou não tem sintomas. Mas ela precisa ir até uma UBS de sintomas respiratórios, problemas respiratórios, ou na UPA. E aí ela precisa pegar um atestado médico. E aí ela tem que ficar 10 horas na fila, 8 horas, 6 horas, depende do dia, né? Para pegar esse atestado médico. E nesse tempo, a pessoa já não está muito bem de saúde. Ou então vai ficar mais exposta. A orientação, a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde é para que os empresários, então, reconheçam que a pessoa precisa ser afastada só com o laudo confirmando que a pessoa está com Covid. Sem que essa pessoa precise pegar o atestado médico no posto de saúde, como explica para a gente o secretário de saúde, Felipe Machado. E nesse sentido, nós fizemos uma reunião muito produtiva com as entidades empresariais, na data de ontem, onde nós expusemos esse panorama, os dados, a situação epidemiológica do município, e solicitamos que eles pudessem avaliar, talvez através de um aditivo, a convenção coletiva ali das classes, que até o mês de fevereiro, até o final de fevereiro, isso temporariamente, apenas o laudo do exame positivo já tivesse a validade do afastamento, do isolamento daquele empregador, daquele empregado, melhor dizendo. Diogo, sabe qual é o percentual de pessoas que fazem teste em farmácia e precisam ir até a UPA, ou até uma UBS, para pedir esse atestado? Cerca de 30% das pessoas que buscam o atendimento. Então, é um número alto, e aí a intenção é aliviar um pouco essa grande quantidade de pessoas buscando atendimento nessas unidades de saúde. Eu vou conversar agora com o Rodrigo Geara, que é superintendente da ASIL, para falar a respeito desse chamamento, então, que a Secretaria de Saúde fez, dessa solicitação. Rodrigo, como é que os empresários do comércio e da indústria veem essa medida? Bom dia. Bom, a gente entende que é uma medida necessária nesse momento, especialmente no propósito de desafogar a rede pública de atendimento. A gente sabe que isso acaba sendo pior, porque, dado o tempo que a pessoa tem que permanecer na unidade de saúde versus a mão de obra, que está ficando, inclusive, comprometida também nos postos de saúde, então a gente acaba afetando ainda mais essa questão da contaminação, a proliferação do vírus. Então, entendendo que é algo, um pedido da Secretaria de Saúde, com caráter provisório, alinhado devidamente entre os sindicatos, o sindicato dos empregadores, o sindicato dos empregados, a gente entende que é uma medida de bom senso e necessária para que a gente realmente consiga ir freando um pouco da contaminação. Porque, com o atestado ou sem o atestado, o fato é, a pessoa estando com confirmação do Covid, ela vai ter que ser afastada. Então, o que está sendo buscado com isso é encurtar um pouco esse processo burocrático de atestado, de a pessoa estar comprovando para a empresa que está com Covid, para reduzir, então, o fluxo de pessoas nas unidades de saúde. Basicamente isso. A gente está falando especificamente daqueles testes de farmácia e de laboratório que tem o resultado na hora, é um resultado que fica pronto imediatamente e o próprio estabelecimento, ele emite esse laudo que ele tem um sistema com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde. Isso precisa de alguma convenção, de alguma alteração na documentação do sindicato com os funcionários? Está sendo feito um aditivo na Convenção de Trabalho, na Convenção Coletiva de Trabalho, fazendo esse adendo que é uma situação muito pontual e muito específica. Mas, voltando na tua pergunta, os testes, sim, eles são nominais e eles são, a partir do momento que a pessoa tem a confirmação do Covid, essa confirmação é reportada à Secretaria de Saúde. Então, caso o empresário tenha alguma dúvida com relação à veracidade desse teste, ele pode reportar imediatamente à Secretaria de Saúde que vai estar fazendo a confirmação através do sistema. Isso no intuito de evitar fraudes e os tais aproveitadores. Muito obrigado ao Rodrigo Geara. Então, a situação é essa, Diogo. Deve ser aprovado nos próximos dias e isso tem validade até o final de fevereiro, essa medida que é uma medida emergencial. Ô Silvano, assim, resumindo a ópera, a pessoa que ficar doente, atingido pela Covid e ficar mais de 15 dias afetado pelos efeitos colaterais da Covid, ele está amparado pelo INSS. Então, ele não vai ter que apresentar para o INSS, ele não vai ter que apresentar, ele vai ter que ir lá no INSS fazer a própria perícia, não vai ter que ir, ô Silvano. Isso. Exatamente, Diogo. Aqui a gente está falando de uma situação dentro desses 15 dias que é o tempo em que a empresa arca com o funcionário afastado. Ou seja, esse recurso sai da empresa, enquanto ele está afastado, o funcionário recebe por esse afastamento. Mas o grande problema é que o funcionário precisa de um atestado. E aí, precisando de um atestado, ele está com Covid, precisa ter o posto de saúde 30%. Então, se a gente está falando de 30%, de mil pessoas, 300 que vão à UPA, por exemplo, elas vão lá para buscar atestado, simplesmente. Elas não precisam do atendimento médico. E é isso que está sufocando o atendimento. Então, essa foi uma medida da Secretaria Municipal de Saúde para reduzir o número de pessoas nessas unidades de saúde que fazem um atendimento de síndromes respiratórias. Beleza. Obrigado, Silvano. Obrigado. Pode ir lá, Silvano. Deixa ele trabalhar. Puxa o cobertor para cima, cobre a cabeça, descobre o pé. Essa conta sai da Secretaria de Saúde, do Estado, do Município, do Ministério da Saúde e vai para o bolso de quem? Do empresário. Vai para o bolso do empresário. O empresário agora não vai mais poder ter aquele amparo legislativo previsto pela CLT em relação ao afastamento, ainda que dentro dos 15 dias, dos empresários, do colaborador, funcionário, seja lá que for, entendeu? Não vai ter. O camarada apresentou, tchau. Quantos dias? 14? 10? O padrão é 10. Tem casos que é 14, tem casos que é 6, não sei. No LEC teve casos que em uma semana o jogador, ó, jogador fulano de tal está com Covid. Pum! Uma semana depois dentro treinando lá. E aí? A conta fica para quem? Fica para o empresário. Ou não? Às vezes eu estou falando uma baita de uma bobagem aqui também. Só pensa nisso.